Neto, CDs e gravações E todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha profissão Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Não tá ligado, para eu te criticar Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates E no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós vem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Deixa eu dar dois filhos pra cor E se tem vaquejada, nós tá colado Se tem burro, é culpa, nós é vaqueirão E todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, minha profissão Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, não volta hoje não Tchau! Rá, já vai papai Mas não pressa o mundo aí Mas isso é mil do piseito Neto, CDs e gravações Ainda ontem eu senti seu cheiro O que ficou no travesseiro Me arrepio o corpo inteiro, amor Ainda ontem eu lembrei seu beijo E por falar em beijo, você me beija, amor Mas roda que não sai da minha memória Partiza a nossa história Não acredito que tudo se acabou Sozinho no meu quarto, quase em você do lado Alguém me ajuda, por favor Tchau! Oh, e volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor E volta meu amor Ainda ontem eu senti seu cheiro O que ficou no travesseiro Me arrepio o corpo inteiro, amor Ainda ontem eu lembrei seu beijo E por falar em beijo, você me beija, amor E roda que não sai da minha memória Partiza a nossa história Não acredito que tudo se acabou Sozinho no meu quarto, sem você do lado Alguém me ajuda, por favor Tchau! Oh, volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor E volta, por favor Tchau! O calor tá 40 graus Dentro do quarto fechado Ela por cima de mim E o véi ficando enxigado Quando ela tá com o véi Ela pede tapa na cara Quando ela tá com o véi Ela pede tapa na rama Neto, CDs e gravações E o véi ficando enxigado E o véi ficando enxigado O calor tá 40 graus O calor tá 40 graus dentro do quarto fechado Ela por cima de mim e eu ficando enxigado Quando ela tá com o véi Ela pede tapa na cara Quando ela tá com o véi Ela pede tapa na rama Ela tá tapa, ela tá tapa, ela tá tapa Ela tá tapa, ela tá tapa, ela tá tapa na minha puta de chama Tchau Brasso, Daniel, perdi meu, tamo junto de misturado Papai, bora, guixão Bora, Ramon, grava aí, papai Tchau Oh, oh, papai Mais opressão mundial E o do Pijero E o de Cimarã Tchau DJ Henrique de Ferraro Alô Henrique, chegou o fim de semana Cadê tuas amigas pra farrar e beber cana Chegou a sexta-feira, é viado e desmantelo Fuma cigarro, ao contrário, beber e rasgar dinheiro Alô Henrique, eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF nessa resenha Mano, cadê sofrer nós que vivemos? Alô Henrique, eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF Chama o Bill e o DF e essa resenha Mano, cadê sofrer nós que vivemos? O nome dele é Dead Miami Mix, grava aí, bateu os mix Neto, CDs e gravações Chegou fim de semana, cadê tuas amigas, paparra e bebê cana Chegou a sexta-feira, é dia de desmantelo, puma, cigarro ao contrário, beber e gastar dinheiro Alô Henrique, eu tô com duas amigas, cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF nessa resenha, maluca, tricotrina aqui de ver Alô Henrique, eu tô com duas amigas, cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF nessa resenha, maluca, tricotrina aqui de ver Tumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Eu tô de boa, eu tô suave Chama a galera que tem festinha mais tarde Eu toco tudo, é revoada Levo as bebidas que eu já tô levando as gata Faz pouco tempo acabei com meu amor Casamento só com a farra, a putaria me levou Fiquei sabendo que ela vai gostar Tá tranquilo, sem besteira, só não pensa que eu vou tá Então vem, rebola a vontade e faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe, não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa, então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar, então vem Rebola a vontade e faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe, não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa, então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Eu tô de boa, eu tô suave Chama a galera que tem festinha mais tarde Eu toco tudo, é revoada Levo as bebidas que eu já tô levando as gata Faz pouco tempo acabei com meu amor Casamento só com a farra, a putaria me levou Fiquei sabendo que ela vai gostar Tá tranquilo, sem besteira, só não pensa que eu vou tá Então vem, rebola a vontade e faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe, não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa, então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar, então vem Rebola a vontade e faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe, não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa, então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Tchau, tchau, tchau Tchau Rasga a Rafa e a Big Love O nome dele é Murilo Suárez Produção São Júlio de Churau Tchau Neto, CDs e gravações Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que é todo em um seu, esse amor sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva a loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Na desrecoidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro É bola na sequência que eu te pego de jeito e vai descendo até o chão enlouquecendo Fazendeiro, você é beijador, quero te dar um cheiro Também quero um beijo e eu me entendo por inteiro e vai descendo até o chão É bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência e vai descendo até o chão É bola na sequência, essa novinha louca E vai descendo até o chão É bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência e vai descendo até o chão É bola na sequência, essa novinha louca tem a cara assim ó Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro Deixa o abadocilo, papai, mas o sabio não pusei Reza pro cabeça, já já acabarei, bora magos Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro É bola na sequência que eu te pego de jeito e vai descendo até o chão, enlouquecendo o fazendeiro Você é beija-flor, quero te dar o cheiro, vai ver, quero um beijo e eu me pego por inteiro E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha louca tem a cara E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência E vai descendo até o chão, é bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência E vai descendo, é bola na sequência, essa novinha louca tem a cara da inocência Na distribuidora peguei o número dela, nega cê caiu no conto do fazendeiro Toda arrumada parecendo uma donzela, pra que cê foi da corda pra que nasceu boiadeiro Neto, CDs e gravações Já se prepara, vou te pegar de nave que a gente vai dar rolê Mas só eu e você, hoje ninguém estraga, nada atrapalha o que nós vamos fazer Então deixa eu se envolver Eu e você no colchão, rolando som, uísque do bom Mordeu cheio de tesão, quanta emoção, eu já tô indo ver se não demora A vibe é nossa, quanta loucura, viajo na sua bunda, segurando sua cintura Eu beijo a sua boca, sou louco por você, não dá pra esperar porque eu quero Um love com você, um love com você, um love com você Um love com você, um love com você, um love com você Tchau! Raza vai tocar Já se prepara, vou te pegar de nave que a gente vai dar rolê Mas só eu e você, hoje ninguém estraga, nada atrapalha o que nós vamos fazer Então deixa eu se envolver Eu e você no colchão, rolando som, uísque do bom Mordeu cheio de tesão, quanta emoção, eu já tô indo ver se não demora A vibe é nossa, quanta loucura, viajo na sua bunda, segurando sua cintura Eu beijo a sua boca, sou louco por você, não dá pra esperar porque eu quero Um love com você, um love com você Um love com você, um love com você, um love com você, um love com você Tchau! Oh, oh, papai! Oh, oh, papai! Ela falou que eu não presto, que o véio não vale nada Mas me conheceu no mundo, bebendo na saquejada Mas eu tava de boa, ela tava virada Queimou a minha voz e me botou fora de casa Vai se tratar da garota, sai da minha bota Rasgou minhas ovo, queimou 12 molas e eu tava de boa Cheia de história, e agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota, sai da minha bota Rasgou minhas ovo, queimou 12 molas e eu tava de boa Cheia de história, e agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota Já dá dois quilos, papai rosa R17 C10, fugir do carvaco Raja, eu tô prevendo, tamo junto Neto C10 em gravação Ela falou que eu não presto, que o véio não vale nada Mas me conheceu no mundo, bebendo na saquejada Mas eu tava de boa, ela tava virada Queimou a minha voz e me botou fora de casa Sai da minha bota, rasgou minhas ovo, queimou 12 molas e eu tava de boa Cheia de história, e agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota, sai da minha bota Rasgou minhas ovo, queimou 12 molas e eu tava de boa Cheia de história, e agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota, sai da minha bota Rasgou minhas ovo, queimou 12 molas e eu tava de boa Cheia de história, e agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota O homem da fera é raio do safadinho, tamo junto Bora galera que dá se comenta Bora, 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 bora Mas os meninos da quebrada andam muito violentos Empinou a bunda no vale, nós já batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa Neto, CDs e gravações distinguindo-se Tá bom nervoso no rabo dessa pegada TV Remontou E não vendo, é disso que nem vendo Passou Pedra, já fugiram, cavaco LD7CB Faz os meninos da quebrada andam muito violentos Empinou a bunda no vale, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá bom nervoso no rabo dessa gostosa Toma, 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 toma Nessa foguenta, catucada, violenta Nessa foguenta, catucada, violenta Nessa por puta, catuca da violenta Toma, 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 catuca da violenta Nessa por puta, catuca da violenta Nessa por puta, catuca da violenta Nessa por puta, catuca da violenta Raza, papai Aredon, Alba, tamo junto Aredon, Sérgio, Peck, caminhão MD, motos Caminhão, aceitação, carreta, manio, moto Eu peço com carinho, ela me dá atenção Eu tô morrendo de vontade, não aguento a situação O velho tá com saudade, mano, zapi que eu já vou Então senta gostosinho que eu te chamo de amor Pede mamar de bandido, menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô, chega a pedir por favor Então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor É de romar, de bandido, menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô, chega a pedir por favor Então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Raza, me cedro e cá Oh, 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 papai Fazem-se a biúdo, eu brinzei Tchau Eu peço com carinho, ela me dá atenção Eu tô morrendo de vontade, não aguento a situação O velho tá com saudade, mano, zapi que eu já vou Então senta gostosinho que eu te chamo de amor Neto, cedês e gravações Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor É de romar, de bandido, menos pra sair comigo E pra levar eu pro caô, chega a pedir por favor Então pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Pede que eu te dou, pede chamando de amor Eu tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contenta a projeção divina E elucida me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcete a brisa do vento e suas vibrações Eu tô com poucos minutos pra conhecer Clicava pelo, a gente ficou Eu moro na cavela, lá do nosso É aí que fazer lá que se apaixonou Essa fundamental que falta em mim Se eu vou levar um quadro Quando eu pular, deixa acontecer na tua vida Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, nursema, né? Cada suco, a cabeça, tu pá-pá-pá E já, fulei Meu repentiné começou a chorar Dizir com seus lábios La duma virada 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 vente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, formal Cada suco, a cabeça, tu pá-pá-pá E já, fulei Meu repentiné começou a chorar Dizir com seus lábios Neto, CDs e gravações Eu tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida minha mano Me faz sentir calafrios como as estações Trancete a brisa do vento e suas vidações Um pouco, poucos minutos pra conhecer O que me abateu a gente ficou Eu moro na favela, lá no sul É aí que favelado se apaixonou É só fundamental que falta em mim Se que vou levar um quadro quando pula Deixa a potência na tua mente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, cara suga a cabeça do papapau Veja o lei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adotou de alocar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, cara suga a cabeça do papapau Veja o lei, meu bebê começou a chorar Disse que com seus lábios adotou de alocar E abra o balão e solta o som, papai Mas isso é brilho do pisado, tchau Graças, papai Eita, pressão mundial, tchau Oh, oh, jamalabado Pau, pau Graças, Samarone, tamo junto de misturado, papai Graças ao Minuto da Música Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse vestidinho vermelho colado Não tem eis que aguente O encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim Eu não quero recair Neto, CDs e gravações Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo assim Raza Rodrigo, CD de Pedreira Paredão da prima, Perivaldo, CD Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse vestidinho vermelho colado E não tem eis que aguente O encanto da serpente Por favor, saia de perto de mim Eu não quero recair Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo? Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo assim Raza vai papai Raza R17 CBA Bora meu parceiro João da Celeta Paredão Sérgio Tec, Paredão Glauber Toque, Pé Vitor Bora Rui, Bora Salzinho Bora Javane Guedes Neto Tapajós, é o nome da fera Bora Bruno Tapajós Raza vai papai 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 Raza DJ Henrique de Ferraz São os jundos mil Luís Tidando lá Raza vai papai Raza vai DJ Henrique de Ferraz O Henrique dava atenção Ela ignorava Mal sabia que a Jovana já estava preparada Mandou no Whatsapp Disse que adolha sentada Mandou no Whatsapp Disse que adolha sentada Dava foi o Henrique de Ferraz Agora ela não aguenta Viu a mensagem do ato E quiser arrumar a folha Só rap O Henrique só lamenta Se você não quiser A seu cara vem indendArt Fé, Fá, o Henrique só lamenta, se você não quiser, sua amiga vem e senta Fé, Fá, o Henrique só lamenta, se você não quiser, bateu conta, vem e senta Fé, Fá, o Henrique só lamenta, se você não quiser, sua amiga vem e senta Neto, CD de Gamaçalas O Henrique dava atenção, ela ignorava, mal sabia que a Giovana já estava preparada Mandou no WhatsApp, disse cada uma sentada, mandou no WhatsApp e disse cada uma sentada Fala com o Henrique de Ferraz, agora ela não aguenta, viu a mensagem no ato e quis arrumar problema Fé, Fá, o Henrique só lamenta, se você não quiser, a Giovana vem e senta Fé, Fá, o CUP e o Sol lamenta, se você não quiser, sua amiga vem e senta Se você não quiser, sua amiga vem Já disse bem, tamo junto Já disse bem, tamo junto Tamo junto e misturado Bora o patamar, tamo junto E ó pra bala e solta o sonho Vamo dançar o teu homení Que o velho chegou, papai Mas isso é Biu do Pizê Chega na bota, tchau Ela tem 19, tá uma bebê Vê se põe, quer se envolver Eu observei, ano passado Eu taquei um baldinho de água E preservei, preservei, e preservei Tchau, tchau, tchau Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Neto, CDs e gravações Reza, rapapá Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Ele quer, toma banho de leite Ele quer, toma banho de leite Ele quer, toma banho de leite Tchau Oh, oh, papai Reza, paredão, Sérgio Tec Paredão Glaube Reza, fugindo, carro Ela tem 19, tá uma bebê Vê se põe, quer se envolver Eu observei, ano passado Eu taquei um baldinho de água E preservei, preservei, e preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Letiz de vara, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Letiz de vara, toma banho de leite ways TOI AG, CEDES CAMIÃO, MD'S CAMIÃO, CHATERA, SOUC Hast Gospel Júlio Bichurado, carreta, manio, moto, surada